Fala galera, bom dia, tudo bem? Eu dei de manhã aqui, ó Vou fazer uma caminhadinha agora de volta Com essa bikezinha E aí vamos passar um pouco Eu quero que vocês vejam só no país que vocês conheçam Tá bom? É isso aí É isso aí galera, olha aí, ó Vamos no passeio de bike agora Pra vocês conhecerem onde que eu moro certinho Aqui, ó Bikezona, Paro, 29 Passeio agora de bike Vou passear de bike agora Por Doral Passeio agora de bike Passeio agora de bike Passeio agora de bike Isso aí galera, aí ó Que da hora Vou levar vocês lá no parque comigo Lá no parcão, dá uma volta lá Pra ver que lugar bacana Tudo lindo, maravilhoso Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Aqui é o parque Onde a gente, onde a gente vem caminhar todo dia Fazer um exercício, você viu, bem pertinho de casa, só atravessar a rua Ar puro Ar puro Caminhadinha Caminhadinha Essa pista aqui, pessoal, tem dois Dois quilômetros Essa pista aqui tem dois KM Aqui na frente, ó Aqui na frente, ó Aí deixa os carros Aí deixa os carros aqui, ó Eu não Não vem de carro Que eu moro perto Eu venho de bike Olha que da hora, pessoal As caranhas As caranhas As caranhas é da hora Ó Ó o Hummer aí, ó Aqui é comum os Hummer Aí, ó Corolla Toyota Corolla Ó a CR-V Do nosso país é essa aí, ó CR-V Que de vez em quando Ficam as vaquinhas Comendo pasto Ó o sol Como tá lindo Da hora Começando a cansar já Muito bom Esse ar puro Pessoal fazendo a caminhada O povo aqui acorda cedo Pra fazer o esporte Ali na frente Eu vou dar uma parada, pessoal Senão o vídeo fica muito longo É isso Ó o lugarzinho pra jogar um vôlei Ali essas casinhas aí, ó São banheiros Banheiro pra quem quiser tomar uma aguinha É aí, ó Masculino e feminino Da hora, pessoal Você viu a pista? Tem uma pra quem quer correr E outra pra quem quer andar de bicicleta Ó que da hora Cansando, hein Dois quilômetros Já andando Ó as mesinhas Fazer um piquenique Vem com a família Se reunir Que tá cedo ainda Aqui agora é uns Uma sete horas da manhã Nossa Cansei, pessoal Dei uma canseirinha Mas nem começamos ainda Para a minha bike aqui Do lado das outras bikes Aqui, ó Essa daí é bike pra alugar Aí, ó Estacionamento das bikes Isso aí Que da hora É o passeio, pessoal Legal, né? Essa voltinha aí, ó Deu oito minutos É isso aí Até o próximo Tchau Tchau